E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez eu ia perguntar E dessa vez aqui mais um vídeozinho Mais um pessoal do seu querido Tomochan Mas com essa sériezinha né cara E não é Tomochan, eu falei o nome errado né Tá certo Tá certo, caralho PogChamp mano, uma vez que você lembra o nome da minha introdução Vamos lá Vamos lá Manda aquela, primeiramente né Pede pra ele deixar aquele likezão Se inscrever aqui embaixo, e também é claro né Lembrar a série de membros né mano Com certeza mano, quem puder aí Ajuda a manter o canal de pé Acesse mais de 610 exclusivos Então vale muito a pena Pra todos os membros Obrigado, vocês ajudam demais Agradecer em especial ao João E ao Luiz, muito obrigado pela força E o agradecimento mais que especial Vai pro Gabriel Que é a lenda aqui do canal, muito Obrigado, vida demais Cara, bora lá Uhum Exato mano, como foi Muito bem Muito obrigado por esse apoio Incrível Que não perdeu a verdade mesmo Só temos a agradecer Vocês são muito brabos mesmo Gratidão máximo Sim cara, sem muito mais delongas mano Bora lá Bora Tomando aquela chinesinha E let's go Ok, vamos lá Um Dois Três Vai Dois Três É Ele deixou escapar Era pra ser um segredo É Era a mínima que a gente esperava Mas também mano Tem um problema nisso aí Tá ligado Ah, foi pouco tempo Mas tem um problema nisso aí É que tipo É aquela parada Você namoraria A ex de um amigo É complicado Você tá ligado Tem muito sentimento Envolvido Olha só Moleta, tá Já tá jogando A mão pra fora Tá Fala A gente tá aqui É uma bela vista Uma bela vista Você não mentiu Então É porque tipo Ele é um cara Tipo mais esportivo Né mano E deu pra ver Que ela não é Tá ligado Não gosta Tipo de coisa Né Não tem problema Às vezes Não vai combinar Mesmo Tá ligado Isso não Acontece Né velho Não Muito ódio Isso explica Por que ela sempre Tá sabotando Uh-huh então ele não tá nem aí eu vou eu vou eu vou eu vou Cara, ela... Ai, essa mulherzinha é meio sujinha, né? Meio não, né? Essa mulher a gente sabe, né, cara? Ela é das pilantras, né, mano? Ah, é. Hum. Eu gosto desse anime, ele é divertido, mano. Ele é, né, mano? Agora, será que ele vai começar a ficar com o ciuminho também? Pode ser, mano. Um socão. Um socão. Meu Deus, mano. Esse cara aí. O cara vai bater pra violência, né, velho? Só que é uma parada, né, mano? Eu acho que esse pai, ele não... Mal ele sabe, né? O cara é capitão do time masculino de karatê, né? Hum. Lourinho. Eu acho que esse pai, ele não vai ficar com o ciuminho, né? Eu acho que esse pai, ele não vai ficar com o ciuminho, né? Eu acho que esse pai, ele não vai ficar com o ciuminho, né? Eu acho que esse pai, ele não vai ficar com o ciuminho, né? Eu acho que esse pai, ele não vai ficar com o ciuminho, né? Eu acho que esse pai, ele não vai ficar com o ciuminho, né? Eu acho que esse pai, ele não vai ficar com o ciuminho, né? Eu acho que esse pai, ele não vai ficar com o ciuminho. Eita, não é isso? 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 Eita, não é? Eita, não é isso? 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 Eita, não é isso?